Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do Youtube Hoje nós vamos testar uma luva de goleiro incrível demais, da Adidas, uma luva completa E eu não podia deixar de testar ela, não sendo no campo de grama Então hoje nós estamos aqui em Paulina, com esse clima maravilhoso de interior Estamos no campo de grama, usando chuteira de trava Que era uma coisa que eu estava com saudades de usar Porque hoje nós vamos testar uma luva da Adidas, muito incrível Mas antes, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal que você vai estar ajudando muito Olha o corre que a gente fez, saímos de São Paulo e vimos aqui uma Paulina só pra fazer esse vídeo aqui pra vocês Então já manda pra cá a luva, que é essa daqui, a Adidas Classic League Tô ligado, acho que você nunca deve ter visto essa luva de goleiro, porque é uma luva meio rara Essa luva, a Adidas Classic League, ela celebra 20 anos de uma lenda dos gols Que é o Iker Castilhas, que é o design inspirado na luva que ele usou em 1999 Quando ele ainda estava nos primórdios, começando a sua carreira como goleiro Então como o Iker Castilhas foi um baita goleiro aí, um dos melhores goleiros da história do futebol Nós não podíamos deixar de testar a Adidas Classic League Essa daqui não é o modelo que ele usou, essa daqui é um modelo muito mais moderno Com acabamento melhor, um grip melhor, tem um corte melhor, um design melhor Mas foi inspirada na luva do Iker Castilhas Essa luva, ela tem 3,5 milímetros de amortecimento na palma Aqui nos dedos, nós temos um corte negativo, para um ajuste mais natural Onde envolve todo o dedo Então nós vamos agora para o campo, vamos fazer algumas batidas Mas primeiro, luva nova Sempre como eu falo aqui no canal, lave a sua luva Até quando você compra, ou lave ela também antes de usar Vamos dar aquela molhada na luva Lembrando, no primeiro uso, você não precisa fazer uma baita lavagem Mas pelo menos, lave a sua luva E o restante da água a gente bebe, né? Porque vai ser muito cansativo ir no gol Ainda mais o sol que está no dia de hoje Para testar essa luva, não podia ser qualquer tipo de chute Cola para cá, os Crax Stars Estão aqui com o Lucas Valentim, Pedro Valentim Os dois com seleções Já comenta aí, vocês acham que vai ser a França que vai ganhar? Ou se vai ser a Inglaterra? Então, bora lá para o gol Eles vão fazer as batidas Bora ver se o encaixe dessa luva é bacana Linda demais essa luva, né? Vamos tirar ela aqui de dentro do gol E agora, vamos vestir ela Primeiras impressões da luva Muito confortável, eu gostei demais do corte negativo Realmente, ele dá um conforto legal na mão Na hora de calçar, eu senti uma dificuldade Faltou alguma tarja aqui Onde me auxiliasse na hora de encaixar a luva Eu tive que puxar muito a luva Isso pode acabar desgastando Pode acabar estragando com o tempo Mas também não posso esperar muito Essa daqui é uma luva custo-benefício da Adidas Eu sei que a luva é do Iker Cacilhas Mas é claro, eu sou fã do Bayer E hoje eu estou com o uniforme do Manuel Neuer Olha essa camisa E esse short E esse meio aqui Bayer de Munique Então hoje assim Vai ser uma mistura meio de Manuel Neuer Meio de Iker Cacilhas Vamos tentar fazer umas defesas E esse uniforme aqui Você encontra na loja Euvo Store Que vai estar aqui na descrição Junto com o site Se eu achar pra você adquirir Essa luva da Adidas também Antes de eu começar a chutar Me siga lá no Instagram LucasValente.10 Antes de eu chutar Me siga no Instagram PedroDTValentim Se inscreve no meu canal Que vai estar aqui na descrição E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu acho que foi no ângulo, né? Antes da gente começar a gravar, ver um senhor aí da prefeitura falar que retinova e tudo mais. Um encaixe legal, ela tava pegando com uma mão. Aqui, quando eu faço a defesa, vem muita poeira. A luva já acabou sujando. E como tem muita sujeira aqui na palma da luva, ela acabou perdendo um pouco de gripe agora. Mas vamos lá, vamos tentar fazer algumas defesas loucas e depois ela faz um treininho. Acorda, Pedrinho. Defesa de Carcacilhas, saída de Manonói. Essa daí teve um erro meu. Sabe por quê? Eu já calculei que ele não ia conseguir alcançar a bola. Mas eu só vim e parei e deixei ela vir na minha mão. O goleiro deve atacar a bola. Porque nunca se sabe que zagueiro ou atacante pode tirar a cabeça. Bom, fizemos umas batidas, fizemos uns cruzamentos. Isso aqui não é só de chutes que a gente consegue testar a luva. Agora eu vou fazer um mini treinamento de goleiro e fazer um punho, uma cama, uma queda rasteira, uma queda meia altura. E no final vou dar o veredito e falar dessa luva incrível do Castor. Então galera, esse foi o vídeo. Essa foi a Adidas Classic League. Uma luva muito rara aí no mercado. Se eu achar ela pra comprar, vou colocar o link aqui na descrição. E é isso. Uma luva muito boa. Gostei bastante dela. Primeiro dia de uso. Já teve um pequeno desgaste aqui, ó. Nessa parte e nessa parte. Só que também o campo que nós estamos jogando hoje é um campo muito raiz. Essa luva aqui eu ganhei do embaixador do Catar. Se vocês querem que eu conte essa história, deixem aí nos comentários. E é isso, galera. Se vocês querem mais vídeo de luva de goleiro, já deixem nos comentários. Valeu, falou e tchau.